A gente está aqui com o nosso diretor executivo, o Manuel Lima, ele também responde pelo departamento de homologação. Sr. Lima, eu gostaria que o senhor explicasse para o trabalhador o que o departamento de homologação, no que o departamento de homologação pode ajudá-lo, o que é conferido, qual o serviço efetivamente oferecido para o trabalhador. Isso tem custo. Bom, em primeiro lugar, o trabalhador para fazer homologação no sindicato não tem custo nenhum para ele, é custo zero. Além do custo ser zero, é garantido, os nossos profissionais estão preparados para realmente avaliar toda a homologação dele. Se tiver um centavo de erro, o homologador obriga ao empregador a fazer a diferença para que seja realizada essa homologação dentro do nosso próprio sindicato. E pelo outro lado, na hora de fazer a homologação, o próprio homologador vai fazer uma conferência no que a empresa já fez. Então é importante que o trabalhador procure o seu sindicato para que ele não seja lesado em nada. E se ele for lesado e o patrão não quiser assumir, o nosso sindicato entra com uma ação judicial e não será cobrado um centavo para esse trabalhador. É gratuitamente esse serviço. Legenda por Sônia Ruberti